Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SNGames, usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto, links na descrição. Fala pessoal, tudo bom? RADIS aqui estamos com mais um vídeo e conforme fora prometido, estamos aqui com a nossa análise do mod Daughters of Ash. Eu fiz a série completa aqui no canal, todos os vídeos estão aí, eu fiz de uma forma resumida, mostrando os melhores momentos e as melhores mudanças do game. Então se você quer acompanhar passo a passo, ou porque você não está afim de jogar, ou por algum raio de motivo, sei lá, você joga no console, visto que esse mod não dá para jogar no console, assista lá ou veja essa análise aqui que eu vou falar alguns dos principais pontos e porque esse mod é tão bom e tão legal e acrescenta tanto a comunidade Souls. Essa análise aqui eu não vou dar de spoilers grandes, eu vou falar de algumas features ali que tem dentro do game, mas eu não vou falar de tal chefe que acontece tal coisa, por exemplo, eu não vou dar esses detalhes mais spoilentos, podemos dizer assim. Então vamos lá começar para a nossa análise e review, muitos estavam querendo ver a minha opinião completa né, então aqui estamos. Então deixa seu like, se inscreve no canal aí rapidinho e ativa o sininho aí para você receber as notificações aí de vídeos novos em tempo real e vambora falar do mod Filhas das Cinzas. Um tempo atrás eu fiz um vídeo de um mod que a gente queria ver no Dark Souls Remastered, na época teve um pouquinho daquela polêmica que a gente queria saber se ia ter mudanças, o que ia acontecer, se ia mudar alguma coisa e Remastered basicamente era o mesmo jogo, é o mesmo jogo, com pequenas singelas mudanças e mais mudanças ali gráficas e portes para a nova geração. E esse mod era interessante, no caso o mod antigo, porque ele adicionava alguns inimigos como o Giant Daddy por exemplo, alguns NPCs totalmente estranhos e diferentes, mudava inimigos de locais, adicionava inimigos excluídos do jogo, era um mod legal ali e quebrava o gelo para quem já jogou e zerou o Dark Souls várias e várias vezes. Porém, aí saiu o Daughters of Ash que tinha uma proposta semelhante, só que no nível mais acima, porque além dele mudar as coisas que o mod antigo mudava, que era adicionar algumas coisas, trocar inimigos de lugares, itens e etc, o Daughters of Ash muda a forma de você jogar o Dark Souls, a jogabilidade é a mesma, mas muda totalmente os caminhos em que você faria o jogo e as quests e atalhos, muda basicamente quase tudo. É um jogo que você quase não reconhece mais o Dark Souls, isso que é muito da hora. O criador desse mod já está com 100 mil downloads lá no Daughters of Ash, no Nexus Mod, eu acho que é o local oficial de lançamento, mas deve ter mais downloads por aí soltos, que as vezes o pessoal dá link, faz mirror do link e dá para a galera. Enfim, por enquanto o Daughters of Ash ainda está disponível apenas para a versão de quem tem a Prepare to Die. A versão remaster ainda não foi implementada, e eu quero muito ver se isso é implementado, porque vai ser legal jogar com aqueles gráficos mais recentes, né? E o lado bom, né? É que você não tem tanta desculpa assim para não jogar, porque é um jogo totalmente gratuito. Primeiro, o mod em si é um mod gratuito. E segundo, não existe mais a Prepare to Die Edition na Steam. Então se você não tem na Steam, você vai ter que baixar porque você não tem escolha. Nesse caso, não é pirataria, creio eu, porque não tem mais na Steam. Não sei se você quer comprar na loja do Windows, eu nem sei se isso vende mais. Mas, não. Ele já vem, inclusive, com o DS Fix, que aumenta a resolução do game e etc. Então ele já está bonitinho ali, preparadinho para você jogar. E como eu falei, esse mod, ele basicamente mudou toda a minha forma, minha visão de jogar o Dark Souls. Ele tem várias mecânicas diferentes e constantemente, lá no Nexus Mod, o criador dá updates de atualizações novas, do que mudou, de mais balanceamento. Uma das coisas, por exemplo, que eu não gostava tanto, é que você tem itens totalmente diferentes também, né? E você não tem as almas clássicas do jogo, né? Aquelas almas que você pega e você esmaga e ela te dá uma quantia de almas. Aqui, as almas, inicialmente, você esmagava e ela ou recuperava a vida, dependendo do tipo da alma. Tem a alma, por exemplo, do Dark Reef, que te dá a humanidade, que totalmente faz sentido com a história, né? Visto que eram seres que roubavam a humanidade. E tem, por exemplo, almas de mágicos, que quando você esmaga, ela solta uma magia. Nenhuma dessas almas dava, de fato, nem uma quantia de alma, apenas um outro efeito. E eles adicionaram isso futuramente, porque estava ruim. Então ele dava um pouquinho de alma, mas além de dar um pouquinho de alma, bem menos que a versão original, né? Ele fazia esses efeitos, lançar magia, curar e etc. Então, diversas mudanças e balanceamentos ainda estão ocorrendo. Tem alguns bugzinhos, porque é um mod feito por fãs, então vai ter bugzinhos. Mas está perfeitamente jogável do início ao fim. Pra quem viu, viu que eu sofri com pequenas coisas ali, que eu acredito que foi até mais erro meu do que bugs. Mas viram ali que dá pra jogar do início ao fim tranquilamente. E o que mudou nesse mod, eu posso dizer que basicamente mudou tudo. Desde itens, a gente tem itens novos. Itens, inclusive, de você dar pra ferreiro ou embers totalmente novas, que upa arma de outro jeito. Tem itens ainda que eu estou explorando, eu estou indo pro New Game Plus agora, estou jogando New Game Plus. Tem itens que até agora eu não entendi direito pra que servem alguns itens consumíveis. Então é bastante coisinha nova. Fogueiras, inimigos, NPCs, tudo estão de lugares trocados. Pelo menos 90% das coisas estão com lugares diferentes. Então é bem difícil você ir num lugar procurando NPC e ele está lá. Provavelmente ele foi mudado de local. Os chefes do jogo também estão excelentes. Nem todo chefe é igual. Um ou outro, na verdade, os chefes são iguais. Você até estranha quando você vê um chefe que é a mesma boss fight de sempre. Porque sempre vai ter uma surpresa, vai ter uma mecânica. Às vezes um chefe que não está ali, ele está lá em outro lugar. Às vezes é uma mecânica totalmente diferente pra matar o chefe. Às vezes você luta com um chefe pra depois ir lá e ver que tem outro chefe no local que você lutou antes. Está muito boa a mecânica de chefes do game, que me divertiu bastante. Uma das coisas favoritas do Dark Souls pra mim são, claro, os chefes. E essa nova mecânica logo de cara, quando você começa o jogo no chef tutorial, você já vê que está diferente. Muito legal. Fora também alguns chefes totalmente novos adicionados no game. Desde chefes que estão excluídos dentro do game. Assim como chefes que pegaram de alguns inimigos e fizeram uma mecânica de chefe pra ele. Outra coisa que é muito boa são as rotas. Porque você tem uma rota que você basicamente faz toda vez que você joga Dark Souls, né? Pra quem aí conhece o Dark Souls muito bem, sabe que o caminho geralmente que você faz, o certo é fazer. É você lá matar as gárgulas, né? Depois você vai pra floresta. Ou você vai lá, pega a chave e vai pros depths pra matar o Gapin' Dragon. E vai pra Blytown. Ou você pode fazer o caminho contrário de Blytown ali. Se você tiver a Master Key. E etc. Só que o Daughters of Ash, ele meio que faz isso. Mas ele te obriga, entre aspas, a fazer a rota do jogo. Então você é obrigado a fazer o caminho contrário de Blytown. Só que dessa vez, diferente do Dark Souls original, que se você faz o caminho contrário de Blytown. Você se ferra um pouco porque os inimigos estão fortes. Aqui não. Eles nivelam os inimigos pra você fazer o caminho pro Blytown. E depois, lá pra frente, que você vai subir para os depths, né? Então, ele meio que muda a sua rota. Então você tem que pegar, às vezes, um item lá. Pra poder abrir o atalho pra uma área que você acessaria facilmente no jogo normal. Então, isso é também uma das melhores coisas do game. Porque ele resgata umas coisas que o Dark Souls tem que... É fazer, na primeira vez que você joga, você ficar perdido. Porque Dark Souls, ele não tem mapa, ele não tem nada. Então você meio que ou pede pro amigo, procura na internet. Ou vai pra sua contra-risco descobrir pra onde você tem que ir. E o Dark Souls, ele resgatou esse feeling num jogo de 2011. Isso é muito legal, então. As rotas são totalmente diferentes do game. Teve horas que eu tive que pesquisar. Porque eu não sabia pra que local que eu tinha que ir. Que item eu tinha que pegar. Eu ficava meio perdido. E quem gosta disso, cara? Esse mod é um prato cheio. As quests, então, são outras coisas incríveis. Você tem quests totalmente novas. Totalmente diferentes. Cara, é um nível absurdo de detalhes das quests aqui. Sério mesmo. Quests que adicionam chefes opcionais. Eventos que mudam coisas no global. Ou seja, no jogo inteiro. Existe uma parte ali, sem dar muito spoiler, né? Que você faz uma coisa lá. E isso adiciona várias coisas diferentes em chefes. Então é muito, cara, muito interessante. É muito interessante. Tem até um pouquinho do feeling Bloodborne em algumas coisas. E essas quests misturando com as rotas que você tem que fazer. Cara, é incrível. Cada hora era uma surpresa eu jogando. Uma surpresa que eu via diferente. E tem coisas, inclusive, né? Que ele resgata também do Feeling Souls. Que além daquelas rotas que você fica perdido. É que você não consegue fazer todas as coisas. Eu pesquisei bastante pra tentar fazer muitas coisas em um vídeo. Porque eu acho que ficaria mais dinâmico. E ainda assim, cara. Eu errei alguma coisa. Eu matei personagem que não era pra matar. E isso não fez eu concluir a quest X. Tem um final alternativo, inclusive, no game. Que você tem que fazer uma linha de quest pra chegar nesse final alternativo. Cara, é muito da hora. Então, eu senti realmente. Porque Dark Souls tem quest que você... Se você não dá uma olhada na internet. Ou perguntar pra algum amigo. Você passa muito despercebido por ela. Isso aqui acontece também. Então, existem muitos segredos. Ainda, por mim, que não foram totalmente descobertos. Eu ainda vou precisar do New Game Plus. Existem coisas novas no New Game Plus. Então, ele não acaba no NG mais 1. Você vai encontrar coisas diferentes que estão sendo polidas. A dificuldade do mod é padrão Souls. Mas, eles lidam muito bem com isso. Eles sabem balancear a rota que você tem que seguir. Que o mod meio que te faz seguir. E ele balanceia isso aí. Porque ele sabe que você tá fraco ali naquela parte. Ou aquela parte ali é pra quando você está mais forte. Ali os inimigos são mais fortes. Então, não é nada muito apelativo deles spawnarem. Por exemplo, 10 Black Knights ali pra te matar. Entendeu? Não tem nada de absurdo. É, em geral, trocas ali de chefes. De inimigos. De um ponto pro outro. Colocando, às vezes, o inimigo mais fácil. Relativo àquela área. Então, não tem inimigos viajados. Em locais viajados. Eles combinam. Eles ficam certinho no seu local. Então, daí também é muito bom. E pra quem eu recomendo esse mod, né? É pra quem já zerou Dark Souls pelo menos umas duas vezes. Ou pelo menos zerou ele agora, recentemente. Tá fresquinho na mente. E você vai jogar o game. Então, é muito interessante isso no mod. E, basicamente, me adicionou um Dark Souls novo, cara. Eu chamaria esse mod de Dark Souls 1.5, sabe? Porque é muito bom. É muito divertido. E a questão da história. A história eu ainda não parei pra pesquisar muito bem. Ela adiciona coisas como se tivessem ali que não foram contadas no jogo original. Algumas relações da própria Gwynevere, do Gwyn. Mas mudam outras coisas na história. Então, eu ainda vou pesquisar um pouquinho sobre a história desse game. Porque eu ainda não estou 100% a par dela. Por isso que eu nem falei muito dela aqui. Mas, cara. Conclusão. Vale a pena? Tem PC, cara. Quer jogar Dark Souls? Já jogou pra caramba? Joga o mod, velho. Você não vai gastar nada. Você vai se divertir. E ele é muito bom. Os bugs, basicamente, já não atrapalham nada. Então, ele funciona. Ele tá funcionando lisinho, pelo menos comigo. Foram poucas vezes ali que eu tive algum estresse de bug. Uma vez eu achei até que tinha acontecido o bug, mas não foi. Era da própria mecânica do jogo. Pra você ver como você é pego de surpresa. Então, só vai aí quem não jogou ainda. Recomendo bastante. Muito divertido. Quem não assistiu a série e quer assistir. Eu vou criar uma playlist ali. Certinha só pra série. Pra vocês assistirem, beleza? Então, essa daqui é a minha análise. Eu falei bastante do mod. Do que eu gostei. Da minha experiência. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like. E contribuir aí. Se inscrevendo no canal. Ativando o sininho. Até o próximo vídeo. E fui! E aí E aí E aí